Vem para a culinária Que eu vou te ensinar a fazer Uma torta de morango saudável Para me ajudar nessa tarefa Lidiane Vem a mulher Vem a Mamãe vai fazer Lidiane vai fazer Nós duas vamos fazer Um docinho pra você Ficou bom né Vamos lá Eu vou começar aqui São vários passos Lidiane está aqui para me ajudar no processo Liga a panela Nós vamos precisar de duas panelas Duas tigelas grandes Para a gente ir mexendo os ingredientes Então aqui Aqui nessa panela Você vai colocar leite Desnatado E vai colocar também Açúcar Light ou açúcar saudável Vai deixar esquentar esses dois aí A quantidade vai passar no seu vídeo Já está aí 500 ml de leite 125 gramas de açúcar light Certo? E deixa na panela Em outro recipiente Você vai misturar o seguinte Você vai colocar Quatro gemas Açúcar magro também Mexe os dois Só a gema Tá pessoal? Só a gema A clara você faz aí um suspiro Acrescenta Farinha de trigo É muito pouquinho De farinha de trigo É só 30 gramas Dá uma xícara pequenininha E aqui amido de milho 30 gramas de amido de milho E mexe Coloca também Essência de baunilha O tanto que você gosta Eu gosto bastante Vou colocar como se fosse Uma colher de sopa Bem cheia E depois disso Um pouquinho de leite Só um pouquinho de leite Aqui Quanto tem de leite aqui? 100 ml 100 ml de leite Bem pouquinho Tá bom? Você lembra que Antes de eu misturar Isso tudo aqui A gente deixou ali na panela Que a Lidy estava mexendo Pra mim Leite e açúcar E já estava esquentando Lembra? Então coloca uma concha Aqui pra mim Lidy Desse leite aí Com esse açúcar Que já está morninho Na panela Você vai colocar Essa única concha aqui Porque como aqui tem No meu bowl Tem amido E ele vai ficar duro Antes de eu misturar Tudo isso na panela Eu tenho que preparar Isso daqui Com o morninho Porque senão Se eu jogo tudo aqui Vai ficar tudo empelotado Né Lidy? A gente fez o teste E dá super errado Aí depois sim Que você mistura tudo E mexe Então a Lidy vai ficar Mexendo aí Até virar um creme Esse creme É muito importante Pra gente compor A nossa torta De morangos light E fica ali Você viu né A apresentação final Ali né pessoal Ficou a mais bonita Que fica a nossa torta Vamos agora pra massa Pra massa eu tenho Margarina light Tenho também Farinha de trigo De margarina 100 gramas Farinha de trigo 200 gramas A gente começa Mexendo com a colher Depois a gente vai ter Que colocar a mão na massa Tá bom? 50 gramas De açúcar light Uma pitadinha de sal E mexe tudo Depois você vai colocar A mão nessa massa aqui E eu já tenho Uma massa pronta Deixa eu pegar Pra você ver Cadê Lidy? Não tem? Não? Ah tá Já tá ali Ah então tá bom Bom enfim Tá? Você vai amassar com a mão Amassar com a mão Amassar com a mão E vai colocar Numa assadeira Como essa untada E levar Pra assar Por quantos minutos A gente deixou ali Lidy? 15 minutinhos É bem rapidinho Tá bom? 15 minutos Num forno Vai né Então tá Que essa música Não é pra dançar Não é não? Então ó Amassa Você amassa 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 Com a mão Bastantão Leva para o forno Depois que você colocou Numa assadeira Forno Forma removível Por aproximadamente 15 minutinhos Só pra ela ficar douradinha Um pouquinho Tá bom gente? O forno 180 graus Dá uma olhada no creme Ó o ponto do creme ali Que a Lidy tá mexendo Tem que mexer toda hora E rapidinho Sem parar Pra não empelotar Tá bom? Aí depois disso Chegou Pode pôr já Depois disso gente A gente vai fazer Essa calda de morangos Pra cobrir toda a torta Então o que a gente já fez? A gente fez a massa Fizemos o creme Agora é a hora De fazer essa Cobertura Deliciosa De morango Que fica parecendo Uma geleia Então aqui nessa frigideira Coloca Margarina light Mais uma vez Margarina light Açúcar light Açúcar light Mas eu não quero que Você deixe o morango Derreter por completo Por quê? Porque o bonito É você ver o morango Na cobertura da torta Igual a gente tem Já pronto ali Tá? Se ficar muito mole O morango Vai perder a beleza E a graça da tortinha Certo? Então você vai deixar aqui Só pra apurar um pouquinho Os dois e pronto Tá? Maravilha Tá lindo de viver Tem um detalhe importante Que é o seguinte Ó Tiramos a massa Está aqui Tiramos a massa Lembra que nós mexemos o creme? Se você colocar o creme quente Aqui direto Aí você vai ter um certo probleminha Por quê? Vai demorar depois Pra você esfriar essa torta Na geladeira Então Depois que você fez o creme Leva pra geladeira Uma horinha mais ou menos Só pra ele dar uma geladinha Uma esfriadinha E ele também Ele vai ficar um pouquinho Mais condensado Mais durinho Aí sim Depois você transfere E recobre a massa Com esse creme Que é o que a Lidia Vai fazer agora Tá bom? Vai Lidia Recobre lá Ó Pra mim aqui Esse molho Já tá ótimo Já Você tá vendo? Morango tá inteiro Ficou o caldinho Cor de rosa Ó Que é o que eu queria Morango soltou um pouquinho A aguinha E tá ótimo Assim Já desligo a panela Receita fácil Não é verdade? E a gente colocou Em forminhas pequenininhas Ficou bem bonito Né Lidia? Você não gostou? Eu gostei Eu também gostei muito Você gostou aí? Em casa? Gostou? Muito né? Essa receita tá no nosso site Em forma de vídeo também Depois você pode compartilhar Com os seus amigos Com as suas amigas Aqui ó Pronto Já colocou tudo Lidia Vamos trocar de lugar? Vamos Vai Recobre com o morango lá Ah Aqui também tá O que tá na frigideira Tem que esperar esfriar um pouquinho Mas pode pôr Lidia É só pro pessoal ver Como é que é Ai que coisa mais bonita Que cor mais linda Vou pegar esse pequenininho aqui ó Porque hoje eu não tô tão gulosa Sabe? Hoje eu não tô tão Tão Que fique bem claro Tão gulosa Olha que bonitinha Pode fazer em forma de De mini tortinhas Ou uma torta grandona Aí é contigo Tá? Tá? Bom demais né? Fica leve Olha um pinalzinho Olha que caia essa gente Eu ainda tinha uma música de cliente agora Quando a gente vira o zoinho É isso? Em homenagem à Argentina? Que isso? Que isso produção? Aí doutor Olha lá doutor Paulo Tá todo mundo querendo que o Brasil Jogue com a Argentina É assim então Né? Vai em homenagem ao Brasil Virando o zoinho Já? Tá, tá, tá Oi Se virar o zoinho A Lidia não consegue muito bem Virar o zoinho né Lidia? Gente mas fica muito gostoso Você gostou? Muito prático Muito rápido Três passos Massa Creme E a cobertura Que você faz assim Num tapa Em 30 minutinhos Você faz Tá bom? Tite Termina aí de fazer Aí depois só levar pra geladeira Depois você fez tudo isso E pronto Tá? Maravilha Maravilha E ó Vocês viram que eu usei Açúcar magro Não é? Essa história aí de que Não tem como você Diminuir a quantidade de calorias Né? Da sua preparação E mesmo assim Ficar com o mesmo sabor Daí é mentira Porque tem sim E a magro é assim E outra coisa Se você exagera no sal Você sabe que você pode ficar com pressão alta Então comece a se cuidar Porque a magro lançou um sal Pra que você possa cuidar mais da sua saúde É o sal light magro Que tem 70% menos sódio E é o sal com a menor quantidade de sódio do mercado O sal light magro É saúde pura pra você e pra sua família E saúde começa pela boca, gente O sabor da sua comida vai permanecer o mesmo Delicioso, tá bom? O que vai mudar É que você vai ficar longe de se tornar um hipertenso, tá bom? E pra você adoçar o seu café Preparar uma torta como essa que eu te ensinei agora Use o açúcar light magro Ele diminui as calorias em 80% Adoça 5 vezes mais E é delicioso Sal light magro Açúcar light magro Combinação perfeita, tá bom? Diga sim a sua saúde com os produtos magro Porque é muito mais fácil cortar calorias do que gastar Concorda? Deixa eu agradecer? Quero agradecer Júlio Sodré O Lisandro Sessi Doutor Paulo Guilherme Todo mundo colaborou com o programa de hoje Muito obrigada meus patrocinadores A minha equipe maravilhosa É lógico, você por ter ficado comigo, né? Amanhã a gente vai falar sobre aborto espontâneo com o ginecologista Você vai aprender a desonçar um frango inteiro Não é legal? Às duas da tarde amanhã eu tô te esperando, certo? Tudo que você fizer, faça com amor Beijo, tchau Ela toda venenosa De vestido rosa pra me seduzir Eu banquei a noite inteira Tanta saideira E nada de partir Ela no absoluto Misturando ás e bisquédico Eu vivi um pesadelo Entrei em desespero E fiquei a mango A galera da balada Tava antenada No seu proceder Eu não quis saber de nada Banquei essa parada Eu não sou de perder Perdi Foi clarinha no dia E eu na agonia A banca quebrou Ela saiu de fininho Me negou carinho E foi pegar o metrô A doida passou A doida passou